Briga e venena Tanto sofrer Com a cabeça tão confusa A gente implora no ajuda Ao ver jogado ao chão Tão divertente, tanto amor, tanto querer Briga só que traz revolta Machuca quando a gente gosta Reduz a solidão a nada A paixão preferida Faz a gente chorar Faz a gente chorar Com medo da vida Briga não vai resolver sua situação Ninguém vai te querer se não há mais paixão Dar um tempo é o melhor para o seu coração Briga é o fim do caminho Briga é a paixão descartada É o fim da conversa É o final da estrada Não vai perder seu amor Com mais uma briga Briga só que traz revolta Briga só que traz revolta Reduz a solidão a nada A paixão preferida Faz a gente chorar Faz a gente chorar Com medo da vida Briga não vai resolver sua situação Ninguém vai te querer se não há mais paixão Ninguém vai te querer se não há mais paixão Dar um tempo é o melhor para o seu coração Briga é o fim do caminho É paixão descartada É o fim da conversa É o final da estrada Não vai perder seu amor Foi mais uma briga Não vai perder seu amor Foi mais uma briga